Fala aí galera! Beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem-vindos ao PS Comunidade, o seu telejornal da comunidade que traz as principais notícias de interesse, vida e de urbanismo. Então galera, a gente tem uma reportagem para exibir que Campos do Jordão em São Paulo prepara desfile da locomotiva como Maria Fumaça com programação de Natal. Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no PS Comunidade. Bom galera, a gente abre essa edição do PS Comunidade para trazer as notícias da comunidade, mas antes de trazê-las a gente vai fazer um intervalo no próximo bloco. A gente tem uma reportagem para exibir que vocês vão ver depois do intervalo, então veja a seguir. Voltamos com o nosso PS Comunidade. Então galera, vamos com as nossas notícias agora da nossa comunidade. Campos do Jordão prepara desfile da locomotiva Maria Fumaça como programação de Natal. Já decorada para o Natal, Campos do Jordão se prepara para dar início a mais a uma atração que faz parte da programação natalina da cidade, desfiles da Maria Fumaça em dezembro. Personalizada para o período, a locomotiva vai desfilar pela cidade nos dias 2, 9 e 16 de dezembro de 2023, sempre às 19 horas. A atração será acompanhada de música, trenó, papai noel, renas e bonecos de neve. Os desfiles não terão passageiros, mas os turistas poderão interagir com a locomotiva que passará por locais turísticos da cidade, como nas estações do Capivari e da Abernésia. Esses lugares terão atrações musicais antes e depois da passagem. O trajeto começa no conhecido portal do município, a Maria Fumaça Natalina, fazer parte da estação de Natal, que é a parte da programação de Campos do Jordão para o período. O PS Comunidade está terminando por aqui. Eu lhe agradeço pela sua audiência e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus